Seu smartphone morreu. O quê? Pô, olha o que você fez aí. Os novos Sony Ericsson Xperia superaram todos os outros, mas dá notícia com a jeito. Sabe seu smartphone? Então, ele foi pra uma fazenda toda branca, brincar com os outros fones. O cachorro também foi pra lá. Não, seu cachorro morreu. O quê? Sony Ericsson Xperia, os smartphones mais smart do mundo.